Você que é internauta já tá acostumado com internet e com as suas clássicas mentiras e clickbaits, né? Especialmente aqui no YouTube, o que a gente mais tem hoje em dia é a galera que põe um título mentiroso, põe aquela thumb apelativa, 79 setas vermelhas piscantes, escrito urgentíssimo e bomba, tudo pra tentar chamar a sua atenção, mesmo o conteúdo não fazendo o menor sentido ou tendo qualquer tipo de respeito à sua sanidade mental. Os caras só querem saber de conseguir o click e foda-se o resto. A gente já trouxe muitos conteúdos relacionados pra vocês aqui na Central no passado, né? A gente já trouxe diversos youtubers e streamers e pessoas que fizeram bizarrices pra conseguir chamar a atenção. Mas olha galera, o caso de hoje é tão absurdo, mas é tão maluco, mas o cara é tão doido que o cara tá sendo indiciado pela polícia porque ele tá fazendo fake news online. Galera, quem fala com vocês é o Lion da Central. E agora eu, White, a gente vai passar pra vocês essa notícia fantástica, né? Que é esse youtuber que ele fala que ele tem receitas caseiras e ele tem uma promessa de proteção contra o C-vírus, tá ligado? O cara tá espalhando que ele tem a cura, velho. Ele tem a cura do C-vírus e tá onde? No YouTube. Será que ele é cubano, velho? Eu acho que ele é cubano e a gente não sabe ainda. Não, mas é engraçado, né? Porque tipo, o mundo todo tá preocupado com vacina. Tem gente falando aí que a gente vai ter vacina daqui, sei lá, uns dois anos. Mas não. A gente aqui no Brasil, a gente já tem a cura e, mano, pra que ficar pesquisando? É só pegar agora do cara aí, produzir em massa, curar todo mundo, deixar todo mundo imunizado e tá feito, velho. Olha só que incrível, né? Ah, mano, eu acho fantástico como a galera ainda cai, tá ligado? Tem galera que ainda cai. Olha, a gente vai passar pra vocês. Até que é um caso tão forte que foi parar em polícia, pra vocês terem uma noção. E é muito engraçado os títulos que a gente vai mostrar pra vocês. É realmente bem maluco. Mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, outra às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que um jovem youtuber de Curitiba, né, foi indiciado pela polícia por ficar divulgando fake news, né, por ficar divulgando notícias mentirosas e falsas sobre o C-Vírus. Mentiras mentirosas. As mentiras mentirosas, né, como os haters da central falam, né, grandes haters. Mentiras mentirosas do C-Vírus. Cara, prometendo o quê? Receitas caseiras, cura ou imunização contra o C-Vírus, de acordo com a polícia civil. Tipo, mano, sabe aquelas receitas assim de véio, aquelas receitas lá da sua avó? Tipo, não, menino, toma aqui um copo de vinagre com limão que você vai curar a sua hemorroida. Tá ligado essas coisas aleatórias? Então, e o cara tava fazendo isso com o quê? Com o C-Vírus. O cara é foda, mano. O cara é foda. O cara é foda. Ele deve ser um cientista aí que a gente não conhece ainda. Ele deve ter estudado em algum lugar fora do país, né? Olha só. Uma operação foi deflagrada na última terça-feira, dia 14, com um mandado de busca e apreensão na casa do moleque. A polícia informou que o nome do cara não foi divulgado, né? E que ele possui um canal no YouTube com mais de 150 mil inscritos. Mano, 150 mil pessoas seguindo esse cara. Olha, coitado dessas pessoas. Tá caindo nessa história da carochinha. E ó, segundo a polícia, o suspeito divulgava receitas caseiras com a utilização de cal virgem, alegando que essa era a cura ou imunização contra o C-Vírus. Caralho, mano. Como é que o cara chegou nessa descoberta incrível? E porra, todas as nações do mundo, todos os cientistas do mundo, a porra da OMS não conseguiu confirmar, né? Porra, o cara tinha a cura aqui o tempo todo e ninguém viu? Porra. Cara, com cal virgem, mano. Eu acho impressionante isso, né? Pra quem não sabe, cal é tipo aquele bagulho da construção civil, não é, Lain? Tipo, pra fazer argamassa, preparar negócio de pintura. Então, assim, eu acho que esse remédio caseiro que ele tá falando, eu acho que é pra poder grudar, pra fazer ali alguma coisa com o vírus, pra ele sair junto com o cocô, velho. Só pode ser isso. Ele deve sair junto com a bosta, assim, velho. Mano, que bagulho bizarro, velho. Tipo, ele podia falar qualquer coisa, né? Tipo, não. Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais. O cara tá me falando que a cura pro ser vírus, a cura pra todo esse problema que a gente tá tendo no mundo, é utilizar material de construção civil no seu corpo. Beleza, velho, beleza. Vamos comer cimento agora. Pegou o ser vírus, come cimento, tá? Já serve, já. Ah, meu Deus, o que está acontecendo, mano? Faz um bolo, não tem bolo com raspas de limão, Lain? Faz um bolinho com raspa de tijolo lá, então, pra ver se fica bom. Mano, joga um concretinho aqui, ó, vai ficar show. Você vai ficar imune por uns dois meses. Caralho, mano, eu fico com dó de que ninguém caiu numa porra dessas, foi comprar cal virgem, sei lá, comeu essa porra. Mano, já pensou o que isso pode fazer no corpo da pessoa? É, é. Mano do céu, velho. Mas eu acho que, em sua consciência, ninguém levou isso a sério, velho. Não é possível. O White, pode ter certeza. Levaram a sério porque, galera, depois a gente vai mostrar o canal do possível suspeito, né, tudo indica com esse cara. Meu amigo, os títulos que esse cara faz e as views que esse cara pega, é inaceitável, tá ligado? É muita loucura. Parece esse canal que, sei lá, meu avô, minha avó, entra, vê esse vídeo e começa a compartilhar no WhatsApp, né? É tipo isso. É, é tipo isso. É aqueles vídeos de virar o WhatsApp, mano. Mano, porque olha só, a prática, conforme foi ressaltada pela polícia, é caracterizada pelo Ministério da Saúde como forma de fake news. E de acordo com a Polícia Civil, foi denunciado pelo Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, que informou que os procedimentos divulgados pelos jovens são irregulares e causam riscos à saúde das pessoas. É, óbvio, né? Então, tipo, a receita que ele tava tentando passar pra curar a galera, na verdade, tava causando risco à saúde delas, porque, porra, você tá botando cal, você tá botando porra de coisa de material de construção no seu corpo, caralho, sua anta. A gente até viu uma matéria, né, da televisão falando disso e o cara falou, né, tipo, mano, o cara pega, faz isso pra 150, mais de 180 mil pessoas, na verdade, o canal dele, e pensa, tipo, é muita gente, cara, e os vídeos dele não dão um pouco view, lá, e, tipo, 20 mil, às vezes 15 mil, depende, velho. Então, cara... Por isso que é assustador, né? Mano, imagina se alguém espalha isso pra um monte de gente e tal, é muito preocupante mesmo, falando sério mesmo, cara. Eu fico... Que muita gente deve ter caído nessa, já pensou? A quantidade de pessoas que podem ter adquirido um problema de saúde por causa disso, velho? Sim, quantas vezes eu já te falei, cara, que a informação rápida que a gente tem hoje, passada de pessoa pra pessoa, é uma coisa positiva? É, mas também é negativa por causa desse tipo de pessoa e de fake news, né? Exato. Então, cara, porra, pensa no que... Mano, o mundo inteiro tentando fazer com que as pessoas tenham uma informação correta, e aí vem um cara e começa a postar no YouTube pra mais de 180 mil pessoas fake news, mano, estraga tudo, velho, atrapalha, velho. Eu sempre digo, não quer ajudar, mas também não atrapalha, velho. É isso, fica quietinho, velho. Fica quietinho na sua, não enche o saco, mano. Mas não, os caras fazem uma porra dessas, velho. Os caras fazem uma porra dessas. É como você diz, é tudo pelo dinheiro, né? Tudo pelo dinheiro. Porque, claramente, o cara, mano, ele virou o David Jones, velho. As pessoas vão ver, é 12 vídeos por dia, velho. Ai, mano, ó, pra piorar ainda, olha só. A polícia, com decisão judicial, determinou que o canal do cara fosse suspenso e retirado do ar. Ele tá sendo indiciado por falsidade documental, falsidade de identidade e falso alarde. E ele vai responder em liberdade. Mano, tipo, eles encontraram na casa do cara a arma de airsoft e cartão de plano de saúde falsificado. Ou seja, ironicamente, o cara que falava tanto da cura, falava tanto de saúde, ele tinha um plano de saúde falsificado, tá ligado? Tenso, cara, tenso. Mano, o que que tá acontecendo, velho? O que que tá acontecendo? E, ó, tipo, os caras não divulgaram o nome do cara, não divulgaram o canal do cara, né? Mas, é claro que a internet é foda, então a galera nos comentários, a galera relacionada aqui, já começou a mandar nos comentários qual que era o canal do cara. E assim, ó, a gente não pode confirmar com 100% de certeza, porque não foi dito na matéria, nem dito pela polícia. Mas, cara, a gente vai mostrar pra vocês, tá tudo indicando que é quase 100% de chance que esse cara. Na matéria, mais de 150 mil inscritos, mas no vídeo que tem na matéria, o cara da polícia, acho que foi o apresentador, disse que tinha 180. Então fica mais perto ainda do número que tem no canal que a gente vai mostrar. Exato, porque o canal que tá todo mundo compartilhando nos comentários é o canal Esdras Prado. Né, como você mesmo falou, o canal tem 184 mil inscritos, e na reportagem, o repórter fala que o canal tinha mais de 180 mil inscritos. Então, assim, quando a Globo fala, né, quando alguma reportagem fala que tem mais de 180, 190, né, é porque tá no meio desses dois números. E, cara, olha os vídeos desse cara, tipo, alguns dos vídeos mais pérolas dele é isso daqui, ó. Bomba, 60% do mundo será infectado pelo C-Vírus. Mais de 4 bilhões de pessoas vão morrer. Tá, peraí, deixa eu ver se eu entendi, Leandro. Então, se 60% do mundo vai ser infectado, e 4 bilhões vão morrer. Então isso quer dizer que a taxa de morte do C-Vírus é de 100%? É 100%. Porque, mano, a gente tem o quê? Quase 8 bilhões de pessoas no mundo? E o cara tá falando que mais da metade vai morrer? O que é isso, mano? What the fuck? Olha isso, olha o outro título dele. Pô, se for 90%, eu não saio mais de casa nunca mais, véi. Tá louco? Meu amigo. Pegou, pegou, você já era, véi. É isso. Ai, mano. Ó, o cara, na falta de mim, ele fez dois vídeos. Aqui, ó. Mano, aí, tipo, ele faz dois vídeos analisando o caso dele, sendo que o cara tá vivão, tá ligado? O cara tá vivão. Não basta um, tem que ser dois, né? Foi noticiado que ele pegou, depois foi noticiado que ele teve que passar a noite na UTI, porque ele tava se sentindo mal. Mas não, cara, ele tá de boa agora. Então, pelo amor de Deus, né? Tipo aqui, ó, um dia atrás, Boyer-Johnson se recuperou de ser vírus antes da decisão de confinamento. Mano, o cara tá vivão. O cara, tipo, pegou, mas ele já se recuperou. E o cara postou lá no YouTube, tipo, ele morreu. Vamos fazer dois vídeos analisando o caso. O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Mano, olha aí. Ó, esse daqui também é gordo. Tudo no canal dele, tudo no canal dele. Denúncia bombástica. Funerária recebendo inúmeros caixões. White, olha que puta denúncia. Uma funerária tá recebendo caixão, velho. Peraí, peraí. Imagina, então, se ela tivesse recebendo, sei lá, fralda. Se ela tivesse recebendo, sei lá, doação de sangue. Aí sim eu ficaria preocupado. Aí seria estranho, né? Mas é tipo ele fazer uma denúncia. Urgente, denúncia bombástica. McDonald's recebe encomenda de hambúrguer. Entregado. Farmácia recebe denúncia de recebimento de remédio. Porra, a funerária vai receber o quê? É caixão, seu filho da puta. Ô, sua zanta do caralho, mano. Ô, tá vendo por que eu fico puto, velho? Eu fico puto por causa dele, porra, assim. Olha a grande denúncia. A funerária tá recebendo caixão. Mas que caralho, hein? Mano, é só coisa tipo... Putz, o mundo vai acabar. Todo vídeo dele é uma teoria diferente de como o mundo vai chegar ao fim. Tá ligado? Como ser vírus é o fim da humanidade. E aí, tipo, mano, não faz sentido. As thumbs dele... Olha essas thumbs, mano. A thumb dele me faz mal, velho. Eu olho pra isso e eu não consigo ler nada. Porque cada letra é de uma cor. Por que que cada sílaba tem cores diferentes? Eu não consigo entender, velho. É pra chamar atenção, ó. Tá vendo? Ele conseguiu chamar a tua atenção e tu nem percebeu. Não, mas eu olho pra mim é um mosaico. É tipo um... Marte abstrata, essa caralha, mano. Não faz sentido. Mas você viu lá que o remédio da malária tá alimentando o C-vírus? Mano, nada faz sentido. Remédio da malária alimentando o C-vírus. E a foto do vídeo é ele, tipo, tirando uma selfizinha, tá ligado? Mano, não entendo esse cara. Pior que ele parecia ser um cara normal. A gente checou o Instagram dele. Ó, algum... 170 semanas atrás. Eu não sei o que é 170 semanas. Mas, ó, meses atrás, ele postava foto assim, ó. Ele lá, tirando selfie aqui, ó. Mente e corpo saudável. Ele tirando selfie aqui dele depois do treinamento. Mandando beijinho. Obrigado? Ó o outro, mandando beijo. Já que é dia do beijo. Então, feliz dia do beijo. Não, mas eu... Tipo, eu não acho que ele seja uma pessoa ruim lá. Eu só acho que ele tá fazendo isso pela fama mesmo. Eu acho que ele tá fazendo, tipo, ó... Explodir o C-vírus. O que é que eu vou fazer? Vou começar a lançar 20 vídeos por dia. Porque o meu CEO vai explodir. Eu vou ganhar muito view. Meu canal vai crescer. Eu posso até abrir o social blade dele aqui. E eu aposto contigo que ele vai tá explodido. De views. E de inscritos. Por quê? Porque tá em alta, cara. Então, tipo, tá tudo encaminhado pra ele ser o canal, tá ligado? Até porque ele não tá postando mais. Então, cara... Independente disso. Independente disso. Mesmo que não fosse esse cara. Mas eu tenho quase certeza que é esse cara. O fato de a polícia tá indiciando, né? Um cara e tá, tipo, retirando o canal dele por estar fazendo fake news. É uma notícia ótima. Por quê? É... Claro. Eu acredito em liberdade de expressão. Eu acredito que você tem o direito de fazer o que você quiser. Contanto que você não machuque outras pessoas. Contanto que você não quer comentar mal a outras pessoas. E o que tá acontecendo aqui é o contrário. Porque, mano... O cara tava mandando a galera utilizar coisa de construção civil no corpo, velho. Você consumir material de construção porque isso é a cura do vírus. Velho, isso daqui é perigoso. Exato. O cara falou ali. Faz mal pra saúde. É sem noção. É sem noção. É isso. Essa palavra é sem noção. Então, esse daqui é um caso em que a polícia tá se envolvendo no caso. A polícia tá derrubando o canal dele. Não é uma censura. Isso daqui é uma atitude pra salvar a vida de pessoas. Proteção. Proteção à saúde. Porque o que esse cara tá fazendo aqui é crime. É crime mesmo. Como foi alegado aqui. Charlatalismo, né? Falsidade documental, falsidade de identidade e falso alarde. Então, assim, tá certíssimo a polícia nesse caso. E é bom que ele vá pra cadeia mesmo. Se bem que no Brasil ninguém vai pra cadeia pra fazer porra nenhuma, né? Não, não vai não. Vai pegar uma multinha ali. Mas, pelo menos, só a gente derrubar o canal desse cara já é uma ótima notícia. Olha, eu só sei que eu ri demais com esses títulos. Tem muita coisa engraçada. Mas, por favor, fiquem longe dessa porra, velho. Por favor, se vocês virem uma coisa dessas, só denuncia e bloqueia. Nem entra no vídeo. Só clica ali no botãozinho do YouTube e denuncia. Denuncia, bloqueia. E se você ver seus pais, seus tios, sua família falando uma coisa dessas, velho. Pelo amor de Deus. Corrige eles na hora. Refuta o que tá acontecendo. Refuta essa porra. Porque, numa hora dessas aqui, o que a gente mais precisa agora é de informação concreta. E não de fake news e não de coisas assim. Porque, senão, você não vai querer encontrar a sua mãe caída no chão porque ela ficou utilizando porra de cal virgem no chá dela, né? Você não quer uma coisa dessas, né? Então, faça a sua parte, porra. Beleza? Olha, de qualquer maneira, galera, eu quero saber a opinião de vocês em relação a isso. Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater sobre essas fake news absurdas que estão sendo espalhadas sobre o C-Virus, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. Muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu.